Boa noite a todos, meu nome é Ronaldo Hipólito, eu sou gerente do Departamento de Ambiente Urbano da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. O nosso tema hoje do nosso bate-papo são os impactos ambientais gerados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Antes de ir às perguntas das pessoas que nos procuram, eu vou dar uma geral sobre os impactos que o resíduo causa para a natureza e quais que são os impactos positivos que nós esperamos com a política nacional. Os resíduos, o lixo é disposto, é de forma inadequada, ele traz vários problemas para o ambiente, ele traz problemas para o solo, ele traz problemas para a água, para o sol freático, ele traz problemas também para o ar, porque o gás metano que sai da decomposição dos resíduos acaba na atmosfera e esse é um gás que tem grande influência no efeito estufa. Quando você faz a política adequada de resíduos, você acaba diminuindo esse impacto e até eliminando. Quando você, em vez de depositar os resíduos num lixão, você dispõe ambientalmente correto num ateu sanitário, ele será, o ateu sanitário é tratado o solo, ele é impermeabilizado, logo, ele não tem a possibilidade de deixar o solume chegar ao lixo freático nem ao próprio solo. E os gases que adivinam da decomposição, eles também são colocados via tubulação para queima ou para aproveitamento desse gás, que é o gás metano, que pode ser usado veicularmente e pode ser usado também para energia elétrica. Então, quando você ainda separa esse lixo, antes de colocar lá no ateu sanitário, você ainda tem alguns ganhos econômicos e ganhos sociais. Você acaba preservando a natureza porque você deixa de retirar matéria a prima do solo para produzir aqueles bens que originaram aquele resíduo. E quando você faz isso, você reciclar esse material, além de você deixar de tirar da natureza, você também diminui a quantidade de água e a quantidade de energia elétrica que você precisa para que esse material seja de novo remanufaturado. Então, em linhas gerais, é isso que acontece. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela coloca no seu artigo 9, uma priorização de como deve se dar o manejo desse resíduo. Então, ela começa instituindo a não geração, que é o trabalho que você tem que fazer antes de confeccionar o produto. Então, você faz o design, você diminui o tamanho das embalagens, a periculosidade das embalagens, do próprio produto, e isso chama a não geração. Você diminui a quantidade da geração do resíduo futuro. Aí você passa depois pela redução, redução do tamanho de embalagem, redução de periculosidade, e você passa depois para a reciclagem. E a reciclagem você retira o material para que ele seja reaproveitado, como eu falei anteriormente. Você também pode usar as embalagens dos produtos em reuso. O reuso nada mais é do que você aproveitar aquela embalagem e dar uma utilidade para ela depois que ela deixar de ter a sua vida útil naquele jeito que ela foi comprada. Um exemplo clássico disso são os potes de requeijão, potes desse tipo de vidro, de massa de tomate, coisa assim, que você acaba reaproveitando esse pote que é de vidro para outros fins. E finalmente, depois do reuso da reciclagem, você trabalha então o tratamento. O tratamento é todo aquele trabalho, aquele processo que você deve fazer, daquele resíduo que você não conseguiu nem reutilizar, nem reusar e nem reciclar. Então, é o trabalho onde você tem um processo químico, um processo físico, onde você pode fazer a transformação, tanto da parte seca como da parte orgânica do resíduo. Além disso, a lei coloca também alguns prazos, alguns prazos ousados e apertados, que são os prazos para a eliminação dos lixões, por exemplo, que é agosto de 2014. A relação do trabalho entre a diminuição da geração, o trabalho de manejo para que ele seja aterrado adequadamente e a eliminação dos lixões requer algum trabalho e algum investimento das prefeituras, do governo estadual e federal. Mas isso não deixa incompatível os dois trabalhos, tanto o trabalho de não geração e reciclagem como a eliminação dos lixões. Existem muitas tecnologias colocadas para a do mercado hoje, querendo esse nicho de negócios, onde propõe que esses resíduos sejam tratados por tecnologias que um dia tiveram um grande repercussão na Europa, nos Estados Unidos, e que hoje estão em decadência nesses locais, tipo incineração, pirólise, coisas desse tipo. O que tem o gestor, o que tem que verificar nessa, quando ele for analisar as propostas que cheguem, é se ele cumpre qualquer uma dessas tecnologias, se ela cumpre o que diz o artigo 9, que é realmente o reuso, a reutilização e a reciclagem e depois sim o tratamento, que seria esse o caso. Então, esse é um cuidado que deve ser tomado. A política também coloca alguns desafios, grandes desafios. Ela coloca uma mentalidade diferente quando coloca a logística reversa como uma responsabilidade compartilhada. Então, todos nós somos responsáveis pelo manejo dos índios sólidos. Seja o gestor público, seja o consumidor, seja o produtor, seja o importador, seja o comerciante, todos têm a sua parcela a contribuir nessa linha. Então, a política exige uma mudança de mentalidade das pessoas, de todas as pessoas, para que elas consigam ver o que antes vinha como lixo, hoje tem serviço como um resíduo que ele pode ser bem manejado, ele pode virar um produto que vai de novo voltar ao mercado em várias formas diferentes de manufatura. Então, aproveitando ainda essa linha de raciocínio, tem também os projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo que podem também ser acoplados nessa discussão de como você reduz os impactos ambientais. Então, é nessa linha que a gente tem que trabalhar aqui hoje. Além desses desafios, nós temos que trabalhar muito o governo federal, os estados, os municípios e os produtores, importadores também, em como a logística reversa e a coleta seletiva conseguirão andar juntas para dar bons resultados. Então, isso é um trabalho que o governo está fazendo para que essa metodologia, essa proposta de manejo que é bem ousada e é uma das melhores do mundo, pegou-se as melhores práticas do mundo para trabalhar isso. Então, nós temos alguma pergunta já aí para a gente começar a trabalhar? Ainda não. Então, vamos continuar. O que é a responsabilidade compartilhada? A responsabilidade compartilhada, ela nada mais é do que o consumidor saber qual vai ser o método usado para a reutilização ou reciclagem e, a partir daí, ele saber como é que ele vai dispor esse resíduo. Se ele vai levar isso num poço de troca, se ele vai levar um PEV, num ponto de entrega voluntário, se ele vai separar dentro da sua casa os resíduos separados orgânicos, inorgânicos, secos e úmidos e, a partir daí, colocar à disposição para que o poder público ou o setor que vai fazer a logística reversa vai vir a buscar. O município, ele tem, pela Constituição Nacional, ele é o responsável para dar o manejo aos resíduos das cidades. Então, ele tem, dentro do seu escopo, a possibilidade e o dever de retirar esse resíduo. Em havendo logística reversa, dessa cadeia, por exemplo, de embalagens, ele terá de ser ressarcido para fazer esse trabalho. E quem vai ressarcir isso seria a cadeia de produtos que ele está pegando de volta. Seja embalagens, seja eletroeletrônico, seja lâmpadas, ela tem que colocar isso. Esse processo de retorno, que chama logística reversa, ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser feito através de um acordo setorial, ele pode ser feito através de um termo de responsabilidade e ele pode ser feito através de decreto. O acordo setorial, ele é feito, o governo federal, chamando um dos setores produtivos e, a partir daí, trabalhando com ele, como montar uma proposta. Como é que faz o edital para que o setor se manifeste e apresente alguma proposta de trabalho. Então, isso é feito, é fazer estudo de viabilidade técnica e econômica, conjuntamente o governo, junto com o setor e os padrões mínimos, os itens mínimos que tem que haver nesse processo de proposta. Feito isso, é feito um edital, é aberto um edital, por um prazo de 4 a 6 meses, onde as empresas, as associações representantes do setor apresentam as suas propostas sobre como vai se dar isso. Essa proposta tem que ter metas, mesmo que as metas sejam pequenas inicialmente, mas que elas sejam não crescendo. Ela tem que ter o sistema de logística, como é que esse material vai voltar para ser reaproveitado, reciclado. Ela tem que mostrar, e ele voltando para que setor ela vai, qual que é a indústria que vai fazer essa transformação e o que sobrar de rejeito disso, para onde vai ser aterrado, qual aterro vai usar, vai enterrar isto. E também, qual é o gasto que vai se ter com isso, qual é o ônus que vai existir com esse manejo. E daí, a partir desse ônus, dividir quem é que vai ficar com que parte desse processo. Quanto vai ficar com o comerciante arcar, quanto que a indústria, quanto que o produtor, quanto que o importador vai arcar. E a partir daí, feito tudo isso e colocado no papel, é acordado no papel um acordo setorial, que é colocado para a consulta pública, e nessa consulta pública, a sociedade como um todo pode dar as suas contribuições. E a partir daí, sim, aí é assinado o processo de logística reversa. Aqui pergunta, é o Joessi, quais as possibilidades de serem elaboradas de leis que importam, imponham um determinado limite de material a ser utilizado na embalagem. O governo, ele não pode impor o quantitativo de material na embalagem ou o tipo de material. Ele tem uma regulamentação sobre os tipos de elementos químicos que pode conter na embalagem, em função da sua periculosidade. E, em função disso, o tipo de tratamento pós-consumo que deve ser dado. Então, na legislação, a gente não pode colocar quais os produtos, mas o governo pode e vai ser colocado dentro da discussão da logística reversa. Como é que o produtor que usa esses materiais vai fazer para que ele volte e tenha um manejo adequado? Esse manejo adequado pode ser, se for produto perigoso, um aterro classe 1, aí ele vai ter que arcar com os custos do retorno desse material e colocar no aterro classe 1, ou se for um material que não tenha essa periculosidade, é que ele possa ser reutilizado, reciclado, ou feito algum tipo de tratamento. Por exemplo, todo a 52% do material que nós dispomos, enquanto resíduos, nós consumidores, ele é feito de matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela, quando colocada no solo inadequadamente, traz todos os problemas que eu já citei. Mas se ela for tratada, você pode fazer um composto, por exemplo, em que pode virar adubo. Se esse material for um material puro, material de poda de árvore, material de feira, material de esteasa, ele fica um composto 99,9% puro, para você trabalhar com hortas comunitárias, por exemplo. Se não for esse material, se for um material mais misturado, ele também pode ser feito um composto. E esse composto pode ser usado para recloreçamento, ele pode ser usado também para você diminuir a tendência de aumentar o semiárido brasileiro, por exemplo, para você aumentar a quantidade de nutrientes no solo, a quantidade de solo que tem nos estados e nas regiões do semiárido. Então, existem vários métodos de você trabalhar para que você consiga pegar o material, esse 1,1 kg, 1,1 kg por dia que nós dispomos, enquanto resíduo, cada um de nós, ele pode virar alguma coisa perto de 160, 200 gramas de rejeito, sim, que aí esse sim teria que ir com a teus sanitários. Até o sanitário vai ser sempre ter que existir, mas a tendência é que eles serão cada vez menos perigosos e menores. Então, e o material que era antigamente perdido, eles retornam, então, para o ciclo produtivo. Para se ter uma ideia, nós solicitamos um estudo ao IPEA, em 2010, para verificar qual é o quantitativo que o Brasil perde por ano por não tratar o seu resíduo. Chegamos à conclusão, o IPEA chegou à conclusão nos estudos, que o Brasil perde 8 bilhões de reais por ano por não tratar os seus resíduos. Então, esses impactos, na hora que se fala em impactos ambientais, nós estamos levando também junto impactos econômicos e impactos sociais também, em função da grande quantidade de catadores de materiais recicláveis que trabalham nos lixões e que trabalham nas ruas. Só para ilustrar esse ponto do ganho social e do ganho econômico, fazendo o link com o ganho ambiental, o Brasil recicla hoje em torno de 1,2% dos seus resíduos. Mas, em compensação, nós somos campeões mundiais de reciclagem de lata de alumínio, nós somos o segundo em pets, estamos com 48% de reciclagem de pets, já somos o quarto em papel e papelão, e tudo isso é feito informalmente. Então, quando você fala em ganhos sociais, é quando você fala em inclusão desse contingente enorme de catadores, que se fala de 400 mil a 600 mil do Brasil como um todo, inclusão dentro do sistema de manejo dos resíduos sólidos. Ou seja, incluindo aí, essa quantidade de 1,2% acaba passando para 6, 7, 8, 10, e no plano nacional a proposta é que a gente consiga chegar a 22% de retorno dos resíduos secos a ser colocado de novo dentro do mercado de produção. Quando você fala sobre todos esses assuntos, você tem que lembrar, como eu coloquei no começo, que isso exige realmente uma mudança de postura de todos nós. E para isso nós temos que fazer um forte empenho, um forte trabalho, na educação ambiental, na comunicação social. Porque nós não conseguimos fazer mudanças drásticas desse tipo sem ter uma campanha forte nessa linha. Só para colocar um exemplo muito fácil de vocês entenderem, enquanto quando você vai aprender a dirigir um automóvel, você tem que estar pensando o que você vai fazer com os pedais, com a mão, até você acostumar com isso. Depois de se acostumar com isso, você faz isso sem ver. Então, na parte dos resíduos é a mesma coisa. Hoje em dia, a gente não percebe o que a gente faz com aquele papel de bala que a gente acabou de chupar. Você está em casa, você joga no lixo, você está na rua, você joga pelo vidro do carro, você está comendo uma banana, você pega e joga uma casca no lugar certo na sua casa, mas você está de ver fora e não vê um lixo, você joga em qualquer lugar. Então, essas coisas precisam ser marteladas diariamente na cabeça das pessoas, que a mudança de postura é necessária. E a mudança de postura é necessária para dividir um bem para nós mesmos, que depois iremos usufruir disso. Eu falei de um monte de coisa, mas eu não falei, por exemplo, de vetores de doença. Quando você pega lixão, quem conhece lixão, quem já passou perto de um, só de passar perto você já vê a quantidade de urubu que tem lá e onde tem urubu. Lá tem rato, lá tem percevejo, lá tem tudo que vocês imaginarem. E tem dengue também. Então, quando você faz os cálculos dos ganhos econômicos também, nós temos que pensar também quanto a gente gasta de saúde em função da gente não tratar o lixo. Então, por isso que é um tema muito complexo quando você fala de impacto. Embora nós estamos falando de impactos ambientais, mas ele tem esses impactos ambientais, essa diminuição, eles terão impacto em todas essas áreas que eu coloquei até agora. Eu queria colocar aqui também algumas coisas, por exemplo, para qual que são os problemas enfrentados pelos municípios. Já que os municípios, de acordo com a Constituição Federal, que são os responsáveis por dar o tratamento adequado do resíduo. O município, em primeiro lugar, ele tem que fazer um planejamento. Porque o governo federal, durante algumas décadas, optou pela estratégia de ajudar, apoiar os municípios para construir os seus ateus sanitários, para construir galpões de triagem. E isso era feito, era dado o apoio, o dinheiro era utilizado, era elaborado o galpão, construído o galpão, era construído o ateu sanitário. Dois anos depois, você voltava, aquilo que era um ateu sanitário tinha voltado a virar lixão. Dois anos depois, aquele galpão que você tinha montado tinha virado alguma coisa, um elefante branco onde ninguém mais trabalhava. Por que que acontecia isso? Acontecia porque não havia planejamento. E a política nacional, ela coloca como um dos seus pilares os planos. Então, o plano nacional, que é o plano que nós já fizemos, o plano nacional de resíduos sólidos. Os planos estaduais que os estados estão fazendo. Nós temos convênio, o Ministério do Ambiente tem convênio com 18 estados e com o Distrito Federal em apoio a isso. Alguns já estão prontos e outros estão em finalização. E o governo federal também apoia, entrou com recursos também em 2011 e 2012, para apoiar também municípios. Só que o governo federal não tem o recurso para apoiar 5.600 e poucos municípios. Então, optou por fazer o apoio àqueles que conseguiram se consorciar. Porque quando você faz um consorciamento, você ganha em escala e você diminui em preço, em orçamento que você vai gastar. Para você ter uma ideia, um plano municipal, ele é cobrado no mercado da faixa de 150 até 280 mil reais. E quando você faz num grupo de municípios, por exemplo, de 10 municípios, aí cai para 30, 40 mil reais. Então, esse é o primeiro ganho de um consórcio. O segundo ganho é que quando você monta um consórcio, você desobriga os municípios a ter cada um o seu ateu sanitário. Porque o ateu sanitário é um investimento que não é um dos mais altos de disposição final, mas é um gasto alto. Mas pior que isso é que, além do gasto que você tem com o ateu sanitário, que ninguém pensa, que é a hora que é o que eu falei, que ele acaba virando lixão porque você precisa de um manejo. A cada três anos depois de construir o ateu sanitário, você gastou o equivalente, com a manutenção dele, equivalente à construção de mais um. Então, quando você faz um consorciamento, você acaba facilitando que, por exemplo, 10 municípios possam ter um ateu sanitário só e, a partir daí, você divide essas despesas. Então, nessa linha, e respondendo aqui o Shoa, além da educação ambiental, existe outro incentivo da política de resíduos sólidos para a participação da sociedade na separação e no reuso do lixo? Então, a educação ambiental, ela dá a dica de como isso deve ser feito. Agora, a sociedade, ela deve estar dentro do processo de construção dessa política. Ela tem que se sentir dona da política. Então, para isso, quando o seu município vai construir, elaborar o seu plano, no artigo 14 da lei, diz que tem que ter participação da sociedade. Então, a participação da sociedade é a sociedade ajudar o poder público e ajudar a todos, a sociedade ajudando a si mesma a construir e, a partir daí, a fiscalizar o que está acontecendo. Existem outras maneiras também de fazer, mas a educação ambiental está sendo tratada dentro da política nacional por um grupo para dizer quais são as linhas que seriam melhores para trabalhar essa educação, qual a linha de comunicação, como é que se usa a política nacional de educação ambiental com a vertente dos resíduos sólidos para você melhorá-la. Tem uma pergunta aqui da Linda, o que podemos incrementar nas obras fisicamente e em reaproveitamento para a melhoria real e o reaproveitamento e a segregação dos resíduos? Aqui está falando um pouco na área de resíduos de construção civil. O resíduo da construção civil, ele tem, por um lado, ele tem um grande problema e, por outro lado, ele tem uma grande facilidade de solução. Porque mais de 90% dos resíduos de construção civil, eles podem ser reciclados, eles são facilmente reciclados. Então, a obra, na própria construção, na obra civil, já tem um jeito de você, existem meios de você diminuir a quantidade de desperdício. E, além disso, então, aquilo que sobra, aquela argamassa, aquele pedaço de tijolo, aquele ferro, tudo isso, ele pode ir para uma usina, onde essa usina pode ser separada o ferro, o vidro, a madeira, e o que sobrar, argamassa e tijolo, isso pode ser britado. Essa britagem, utilizando peneiras, ela pode transformar esse material bruto em areia, em pedrisco, em pedra 1, 2, 3 e 4, em matacão, que são pelas das maiores. E isso aí pode ser usado nas obras públicas, pode ser usado nas estadas de sinais, pode ser usado para construir tijolo, para construção de tijolo, para construção de guias e sargentos, pode ser usada para tubulação. Então, isso dá para se aproveitar quase totalmente. Depende muito de você fazer uma fiscalização e um planejamento de como isso vai se dar. Tem outra pergunta aqui, como convencer as pessoas de separar o lixo é um grande exemplo de como é importante existir a educação ambiental. Então, é o que eu falei, o convencimento das pessoas, ela se dá se você conseguir mostrar quais são os ganhos que as pessoas vão ter com isso. Porque a sociedade, em geral, ela tem esse viés. Eu vou fazer as coisas, o que eu ganho com isso? Então, você tem que mostrar qual é o ganho que ela vai ter na saúde, qual é o ganho que ela vai ter na cidade mais limpa, qual é o ganho que ela vai ter numa água mais barata, porque quando você contamina o restauro freático, fica muito caro você fazer o tratamento para essa água voltar, para você beber, para você usar em casa. Então, tudo isso deve ser usado na educação ambiental, para você tentar convencer as pessoas que separar, um gesto simples de separar o resíduo da sua casa, tem um grande impacto mais para frente em toda a sua vida e na vida dos seus. O que mais temos aqui? O pessoal, se é que é isso, pode fazer. Boa noite. Quanto aos resíduos perigosos que temos em casa, vou falar bem domiciliar, remédios, baterias, pilhas, coisas assim, quando tem metais pesados, na maioria dos municípios brasileiros, todo esse resíduo está indo para lixões. E mesmo que seja um aterro sanitário, esse resíduo acaba passando pelas estações de tratamento e indo parar nos corpos hídricos. O que fazer para que isso não ocorra mais? Então, quanto aos resíduos perigosos, alguns do que você escutou, Gisele, você tem algumas normatizações para isso. Você pegar pilhas e baterias, você pegar pneus, você pegar agrotóxicos, existe normatização do CONAMA de como isso deve ser feito. É lógico que, para que isso seja amplamente difundido nos menores municípios, existe uma grande dificuldade. Mas a discussão que está sendo feita, quando a gente fala da responsabilidade compartilhada, dos acordos setoriais, é chegar também nesses produtos, também que são os perigosos, e colocar para os fabricantes, que do jeito que a pilha chega lá no distante município do Amazonas, ou de Roraima, ou do Amapá, do jeito que ele chega lá, ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar e vai ter um custo, é lógico. Mas esse custo, ele tem que ser pago para que ele seja, a partir daí, colocado, disposto nos aterros classe 1, se for o caso do exemplo perigoso, que não possa ser reaproveitado, ou então ele ser reaproveitado. Você pega a lâmpada, a sua florescente, ela do jeito que está aí, ela é muito perigosa. Mas existe tecnologias para transformar a lâmpada num produto que pode ser aterrado. Aí tem metodologias técnicas para isso. Você pega os pneus, os pneus expostos irregularmente, eles são um dos grandes fatores de dengue nesse país. Agora, quando você pega esse pneu e você trata ele, você tritura, você tem uma gama enorme de usos para ele. Você pode usar ele para juntar no asfalto, e o asfalto fica melhor até quando você usa, você sente no carro passando, você sente isso. Você pode usar ele como combustível para queima, em cimenteira. Você pode usar para fazer até azanato. Então, existe uma gama enorme em todos eles. Agora, a política, o que ela coloca é que a gente, aos poucos, tem que ir acertando isso. Porque, por enquanto, a pilha ainda vai, a grande parte vai para o lixão mesmo. Medicamento, uma grande parte vai para o asfalto sanitário ou vai para o lixo. Mas, aqui em Brasília, por exemplo, já colocaram nas farmácias os retornos, os lugares onde você pode colocar de volta os remédios. Mas, é pouco ainda, é muito pouco, porque quem tem medicamentos de uso contínuo acaba indo sendo na farmácia. Mas, quem compra remédio esporadicamente não vai lá só para isso. Então, tem que ter uma proposta onde você diga para o consumidor onde é que ele vai descartar isso. Como ele vai descartar, onde ele vai descartar, qual é a periodicidade que ele pode fazer isso, se tem um ponto de entrega voluntária, se eu vou buscar na casa das pessoas. Isso tem um custo. Isso provavelmente vai ter um custo, inclusive para o consumidor. Mas, esse custo, ele será diluído com o passar do tempo, porque ele passará a fazer parte do preço da composição do produto quando você pegar e juntar com isso a logística reversa daqueles que retornaram para o meio produtivo. Que é o que eu falei, que é os 8 bilhões de reais que jogam fora por ano. Então, um custo quanto o outro, acaba você amenizando esse processo. Agora, o resíduo perigoso tem esse problema, porque ele é de um volume menor, mas ele é muito mais letal. Então, ele é um produto onde a logística de tratamento dele, de retorno, é a logística um pouquinho mais complicada. Ela tem que exigir veículos especiais, ou lâmpada, por exemplo, você carrega uma lâmpada, você tem que ter algum tipo de equipamento onde elas ficam guardadas, colocadas, do mesmo jeito que elas vêm naquele saquinho. Tem empresas que eu já vi, que a minha eu descarto uma empresa lá em São Paulo, onde eu moro, onde eles têm. Você vai comprar uma, levar e coloca as outras. Tem que ter um tipo de uns tablados lá onde você enfia ela e aquapra ela. Porque ela tem que ir sem quebrar, até chegar no local. Quando chegar no local, aí ela vai ser quebrada, vai ser quebrada em um ambiente fechado e, a partir daí, separado o material. Então, o que eu posso dizer é que, na parte de resíduos perigosos, nós ainda temos um tempo para a gente começar a melhorar as legislações que existem na legislação CONAMA, que falam sobre eles, e também a melhorar o nosso acordo, o nosso pacto com os produtores e importadores. Aqui fala, mais uma pergunta aqui, Juessi, a falta de profissionais devidamente capacitados nos órgãos de fiscalização e também o seu número resumido representa grandes dificuldades para a aplicação de leis de resíduos e qual a dificuldade em aumentar esse quadro de funcionários. Eu diria que na fiscalização, por maior número que o governo possa ter de fiscais, de quadros de fiscalização, ele será sempre pouco. Então, a fiscalização, ela deve se dar, e é isso que nós estamos trabalhando dentro da política, ela deve se dar pela população como um todo. Essa população, ela tem que sentir no direito de denunciar o uso, o manejo incorreto do resíduo. Nós estamos trabalhando a montagem de um sistema nacional de informação de resíduos. É um sistema que o que nós queremos que chegue a esse sistema é um sistema georreferenciado onde o próprio consumidor possa, por meio do seu smartphone, mandar para nós a fotografia daquele lixão que está lá ou daquele caminhão de coleta que está trabalhando irregularmente e a gente ter como, em tempo muito mais ágil, acionar a fiscalização para que isso seja feito muito mais rapidamente e diretamente naquele lugar onde está ocorrendo problema. Porque não adianta a gente colocar, eu acho, pelo menos, é o que o governo discute, é que nós, não adianta a gente colocar o órgão Ibamba, que é o fiscalizador da área de resíduos perigosos, encher de fiscais lá, porque se tem mil fiscais, vai ter problema, se tiver 20 mil fiscais, vai ter problema, porque nós não vamos ter um fiscal, um, dois ou três fiscais por cidade, cidades de 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, não vamos ter isso. Isso aí daria, só aí, daí daria um contingente de 5 mil fiscais só para isso. Então, a proposta que se tem é que o fiscal seja o próprio consumidor, o fiscal sejamos nós todos, nós que deveremos ter essa tarefa. aqui pede para falar um pouquinho sobre o papel de cada ente federativo na cadeia da logística reversa. A cadeia da logística reversa, ela acaba, quando você faz o acordo setorial, o acordo setorial é feito com uma cadeia de produtos, ela é feita, normalmente, pelo governo federal, pelo menos, a proposta que nós estamos levando é isso, os acordos setoriais são feitos pelo governo federal. E, a partir daí, na proposta de acordo setorial, essa cadeia de produtos ou de embalagens terá de ter um acordo com a prefeitura, com os municípios, para ver como é que vai fazer essa logística, essa logística reversa é acoplada junto com a coleta seletiva, que a coleta seletiva é feita no município. Então, a interface que tem com o município é esse. O Estado, o que o Estado pode fazer, estão fazendo, vários Estados estão fazendo, são os termos de compromisso. Enquanto o governo federal não consegue fazer acordos setoriais nacionais, os Estados podem se antecipar e fazer os termos de compromisso com as cadeias estaduais, as cadeias de produtos estaduais. e tem vários Estados que estão fazendo isso, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, tem vários que estão trabalhando nessa linha. Então, na logística reversa, o que cada um dos entes governamentais pode fazer é isso. E a fiscalização é o seguinte, que a fiscalização deve ser feita pelo governo federal, mas também, como eu falei, como em tudo também pela população em geral. Quais que são, aqui tem outra pergunta aqui, qual tem sido o complementimento dos setores em relação à implantação da política, em específico dos setores de resíduos eletroeletrônicos. Foi apresentada alguma proposta concreta para a logística reversa e eletroeletrônicos? Sim, foi. Ficou aberto o edital o segundo semestre do ano passado para a cor setoriais da área de resíduos eletroeletrônicos, e vieram dez propostas. Essas dez propostas estão sendo discutidas inicialmente dentro do Ministério do Ambiente para ver quais são as convergências que elas têm para a partir daí começar a discutir com os setores para você diminuir esse número. Quando você fala em resíduos eletroeletrônicos, nós temos um probleminha de cadeia aí, como tem em outras também nós temos, mas esse aqui é um pouquinho maior, onde nós estamos falando de reciclagem que vai desde um aparelho celular até uma geladeira, uma coisa desse tipo. Então, a gama é muito grande. Então, em função disso é que isso explica a quantidade de propostas que vieram. Elas vieram mais ou menos tematizadas no setor de eletroeletrônicos. O que nós esperamos é que até o fim do ano, até dezembro, o governo consiga costurar esses acordos com o pessoal do resíduo eletroeletrônico e nós tenhamos a partir do ano que vem já uma proposta de como isso vai trabalhar. Porque fazendo um acordo setorial até o fim do ano, fechando esse acordo, aí nós temos que ainda passar pela consulta pública e a partir daí ele estará valendo. Já que falamos de eletroeletrônico, vamos falar também um pouquinho sobre os outros. Lâmpadas, que eu acabei de falar aqui, lâmpadas e eletroeletrônicos tem um viés parecido quando você olha na parte da importação e produção. Porque o eletroeletrônico tem muito produto importado. A lâmpada, aí já é quase tudo importado. A lâmpada, 95% das lâmpadas que nós consumimos, elas são importadas. Então, tem um viés maior com o importador do que o próprio produtor. Nesse setor, vieram duas propostas. Duas propostas que estão sendo discutidas e estão próximas de fechar e configurar uma só. O grande problema que tem nesse setor específico, que é o de lâmpadas, é que se uma parte dos importadores não aderir ao acordo setorial, não assinar o acordo setorial, ele acaba desbalanceando o mercado por não ter que ter um custo maior para isso. além da fiscalização, a gente tem algum outro tipo de postura do governo federal, que nós estamos discutindo qual seria, para que esses importadores trabalhem dentro do processo como um todo da logística reversa e não fiquem fora fazendo com que possa ser inviabilizado os acordos. na parte de acordo de embalagem geral, também é complicada também pela diversidade de materiais que tem, mas essa vieram três acordos, três propostas de acordo que estão também sendo costuradas para verificar se faz uma só. A de embalagem geral ela inclui papel, papelão, plásticos, vidro, metais, todos os materiais desse tipo. O que mais temos aqui? É, aqui fala sobre sobre a a velocidade com que novos produtos são colocados dentro do mercado na área de tecnologia da informação, e que muito rapidamente se torna velho, se torna ocioso os produtos e você acaba incentivando as pessoas a trocar muito rapidamente e acaba ficando muito antes do necessário, acaba virando um resíduo que a gente tem que dar destinação. Nessa linha aí, o que a gente coloca é aquela discussão do artigo 9, onde fala da não geração, é você trabalhar para que esses resíduos são gerados por esses produtos, eles têm um ciclo de vida maior, que a tecnologia colocada num produto, eles não sejam obrigados a trocar, deixar o senhor aquele, para você trocar tecnologia, você tem que trabalhar junto aos produtores, para que o que aconteça, é que esses produtos tenham a condição de receber upgrade deles, para que eles mesmo continuem trabalhando, para que você não precisasse jogar uma caixa toda fora, porque trocou um chip lá dentro, então, essa é a discussão que a gente faz com o setor, do eletroeletrônico, porque esse é o problema. Quanto a, e fora isso, aí nós temos também aquilo que, quando você fala, o governo federal fala de um Brasil informatizado, um Brasil plugado, também, muito desses materiais que as empresas, ou que o próprio consumidor isolado acaba descartando, ele pode servir para você colocar isso em locais onde não tenha as condições financeiras para ter isso. Em escolas, em regiões distantes do Brasil, em algumas entidades que precisam desse material para fazer educação ambiental, para fazer educação das crianças, então, existem projetos nessa linha de algumas entidades não governamentais que estão trabalhando nisso, também, monta-se uma equipe onde você pega dois ou três computadores, o caso de computadores, e você acaba montando um e um em boas condições, onde você pode ampliar o ciclo de vida desses produtos. Uma discussão que leva nessa linha toda é realmente o ciclo de vida do produto. O produto, se nós pensarmos há 20, 30 anos atrás, eu que tenho esses cabelos brancos, já vivi isso tudo, então, você comprava uma geladeira há 40 anos atrás, essa geladeira era a geladeira para você usar no mínimo 20, 30 anos, hoje você compra a geladeira descartável, que ela dura dois, três anos, então, isso tem que estar sendo discutido no bolso do produtor, porque, você está ganhando dinheiro, você está vendendo, agora você vai ter dinheiro, você vai ter que buscar isso lá depois, então, isso vai gerar um aumento do ciclo de vida desses produtos, né, então, quando a gente fala em resíduos sólidos, a gama de assuntos que vem e a complexidade deles é muito grande, porque, em função do que eu falei no começo, interfere em todos, interfere no ar, interfere no líquido, interfere no sólido, sólido, líquido, gasoso, tudo tem interferência direta, então, interfere também na economia do país como um todo, a gente tem que mudar o padrão de economia do país, tem que mudar, não tem que mudar o sistema, o padrão de eletricidade do país, mas tem que mudar de como pensa nisso, de como pensa o projeto, como é que a gente pensa o desenvolvimento do país, quando se faz desenvolvimento sustentável, é isso, tem tudo isso colocado no mesmo bojo, né, quais os incentivos de quem queira criar alguma empresa de recolhimento e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos, existe algum programa específico para isso? Ainda não, nós estamos, nós estamos, o governo federal ainda está levantando, tem um grupo de trabalho discutindo os incentivos econômicos, financeiros e creditícios, esse grupo foi instalado pelo Comitê Interministerial da Política, e ele está levantando estudos de qual que é o crédito que é oferecido para a área de reciclagem, quais que são as taxas, se existe algum tipo de incentivo para algum tipo de material, para que a gente faça algumas propostas ao governo federal como um todo, dentro desse grupo, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, de como a gente pode incentivar, porque com certeza passará por incentivo para você trabalhar qualquer tipo de material à área de reciclagem. E também o parque de reciclagem, porque eu sou otimista e tenho certeza de que em um curto espaço de tempo nós estaremos reciclando a maior parte do material que pode ser reciclado do resíduo, inclusive dos úmidos, e nós, quando isso acontecer, se nós não pensarmos em incentivos para ampliação do parque de reciclagem, nós teremos um problema, nós começaremos a ter material pronto para entrar na indústria e não teremos um processador para fazer isso. você pegar o Brasil como um todo, com toda a sua grandeza e seu tamanho, você verificará, a gente verifica que no sul e sudeste nós temos um parque de reciclagem razoável. Agora, você vai para o norte e nordeste e para o centro-oeste, já fica muito diferente. Se você quiser reciclar o vidro lá em Manaus, você vai ter que pôr em uma barcaça e levar até Salvador ou trazer até Goiânia. Então, isso fica inviável. Então, a gente tem que fazer estudos para que como a gente pode incentivar e que tipo de indústria de reciclagem a gente pode incentivar e que lugar do Brasil pelo tamanho como um todo. As propostas foram formuladas pelas empresas do retorno de eletrômetro. Não seria oportuno abrir um edital para ouvir os consumidores, já que são eles os editores dos resíduos? Então, esse momento vai acontecer. A gente não pode, para você inviabilizar uma negociação, é só você pegar e colocar público o que as duas partes estão pensando e as duas partes não sentam para conversar. Então, o que nós colocamos é que o setor está em caminho a proposta, nós estamos discutindo. Essa proposta, ela foi oficializada pelo setor, pelas associações nacionais, mas elas têm déficit, têm eficiência no conteúdo, elas precisam ser melhoradas. Então, o que a gente faz é conversar para ir melhorando, para colocar aqueles itens que faltam, para melhorar aquelas propostas que ainda estão muito fracas, a partir delas estarem com um conteúdo que o governo, através do Comitê Interministerial, achar que ela está razoável, aí sim, aí nós colocamos para a sociedade, aí a sociedade vai interferir, vai falar e a partir das contribuições da sociedade, ela vai ser reformulada e acertada para ser feito um acordo setorial. Está previsto que a sociedade vai ter que participar de todos os acordos setoriais. Até agora, só foi assinado um, desde que a política foi instituída, foi assinado o acordo de embalagens de óleos lubrificantes. Essa foi um pouquinho mais fácil, porque já existe, já existe, antes da política ser sancionada, já existia a logística reversa dos óleos lubrificantes. Então, como já existia essa logística, teve uma facilidade, mas já tinha um aprendizado com isso. Então, essa foi feita e foi feita desse jeito. Ela foi feita edital, vieram as propostas, as propostas foram discutidas, foram aglutinadas, aí foram colocadas sob consulta pública, vieram propostas, essas propostas foram, quando tinham, vamos dizer, justificativa, elas foram acopladas e a partir daí foi assinado os acordos vetoriais. Como o governo hoje descarta os seus resíduos eletroeletrônicos e como garante a destinação aderente à PNRS? Nós temos alguns problemas dentro do governo federal, nessa linha também que está sendo discutida. Existe uma legislação que chama legislação do desfazimento. Você não pode, dentro do governo federal, doar um aparelho desse aqui, você tem uma regra para fazer isso aí. E essa regra foi feita antes da política nacional. Então, nós temos que readequar essa regra, tem um grupo trabalhando nisso também, para discutir como é que nós vamos adequar, fazer com que essa lei do desfazimento propicie fazer aquilo que eu coloquei aqui. que você pegar e conseguir doar esse material, seja ele para desmontagem, para fazer a desmontagem e voltar para o mercado produtivo, ou ele seja colocado para a disposição daquelas organizações não governamentais que necessitarem desse equipamento, embora um pouco obsoleto para o governo federal, mas que teriam grande uso para a sociedade em geral. Então, isso aqui ainda é uma coisa que está sendo trabalhada num grupo de trabalho. O Wallace pergunta como é que o governo federal controla alíquota de IPI por decreto? Por que essas alíquotas não são trabalhadas para favorecer a reciclagem? Falta vontade política ou força do MMA? Eu acho que não falta nenhum dos dois, mas é o seguinte, em 2010, 2011, logo depois da promulgação do decreto 7404, que foi em dezembro, foi promulgada uma legislação que a gente chama de IPI presumido. Essa legislação ela diz o seguinte, ela diz que aqueles produtos que forem reciclados e que forem retornar para o setor produtivo, desde que eles tenham vindo de associações e cooperativas de catadores legalizados, eles poderão ter o seu desconto, ter uma tabela de desconto dentro do IPI. e essa lei foi feita em 2011 e no fim de 2011, em novembro, ela foi feita o decreto regulamentador. Ela ainda não abrange todos os elementos, mas ela é o primeiro passo que o governo está dando nessa linha. Quando você fala em mexer em imposto, você tem que ter uma grande responsabilidade porque você tem que manter, você tem que ter a arrecadação sua de acordo com o que você precisa gastar. Então, você não pode fazer uma coisa que se chama renúncia fiscal. Renúncia fiscal, você fala, eu tenho esse imposto e daí nada entra no lugar. Toda vez que acontece uma redução de IPI, como os de carro, como os de linha branca, normalmente existe uma compensação com algum outro tipo de imposto. Nesse caso, desse IPI presumido, também isso aconteceu, mas ele ainda é tímido perto do tamanho da quantidade de produtos que precisam ser reciclados. Então, essa pergunta aqui, se existe dificuldades políticas ou falta de força do MMA, não é o problema não é esse. O problema é que ele tem que ser muito bem trabalhado, muito bem discutido e para que ele saia alguma coisa que ele melhore e não ele traga um problema, mais um problema para o governo e para a população como um todo. Dinda Pires, você teria algum direcionamento ou aconselhamento para os profissionais da construção civil que envolve o tema que estamos discutindo hoje, para melhorar os planos de gerenciamento de resíduo da construção civil? Então, o que eu coloco é que o resíduo da construção civil, como eu falei inicialmente, é um resíduo de fácil separação, é um resíduo de fácil reciclagem, uma usina de aproveitamento desses resíduos, ela exige uma área que não é muito grande e você consegue por algum preço perto de um milhão de reais, alguma coisa assim, você faz uma coisa potente, uma coisa grande. Então, o que eu posso dizer para quem mexe nessa área é que as pessoas fazendo isso, além de eles ajudarem o ambiente, eles estarão em curto prazo de tempo aumentando o lucro deles nessa área, porque, como eu falei, quando você pega uma areia que foi, que passou por uma britagem, passou pelo britador de entulho, essa areia tem de 30% a 35% de cimento, logo, é a quantidade de menos cimento que você vai colocar na tua argamassa quando você for assentar o tijolo. Então, se você colocar a coisa a médio prazo, você, provavelmente, você estará ganhando dinheiro. Então, não é um gasto, é um investimento para você melhorar o teu negócio. O que mais nós podemos fazer? Na área de medicamentos, na área de medicamentos, o que nós temos que fazer também, e é uma coisa que o governo está discutindo, é por que as caixas de medicamentos têm que vir com 20, 30, ou 15 comprimidos. Quando o médico receita 7, 14, 21. Então, essas coisas também são assuntos que você faz com que você otimiza o uso da embalagem e você diminui a quantidade de resíduos que você deverá jogar fora. Então, agora nós estamos chegando no final, eu agradeço a paciência de quem me escutou e as perguntas que foram enviadas. Eu tenho dito em todos os lugares onde eu vou discutir a política nacional de resíduos sólidos que essa política ela deve ser para sair do papel e como ela está saindo do papel ela deve ser discutida, conversada, ela deve ser questionada, ela deve ser adendada porque não dá para a gente num gabinete fazer uma política e achar que ela vai virar um grande exemplo para o país ou para o mundo se a gente não tiver uma fina sintonia com aqueles que no dia a dia são as pessoas que trabalham com o resíduo ou aquelas que o produzem, que somos todos nós, todo mundo produz o seu resíduo. e lembrando também que teremos um próximo bate-papo na terça-feira que vem também às 19h cujo tema me parece que é geração de trabalho, emprego e renda que tem muito a ver com isso aqui porque é um grande o grande reforço para a política nacional é a inclusão desse pessoal você estará no Brasil como um todo estará se redimindo de um erro histórico de nós termos deixado que a situação chegasse desse chegar no limite onde as pessoas tenham que viver do lixo que nós jogamos fora e foram os primeiros a perceberem que aquele lixo não era só lixo aquele lixo tinha como você remunerar o trabalho o seu trabalho então seria um erro histórico agora a gente tirarmos esse pessoal dos lixões e deixarmos eles sem ter o que fazer então esse pessoal tem que ser capacitado esse pessoal que quer continuar fazendo isso tem que trabalhar para que a organização virar uma cooperativa uma associação a partir daí virar uma rede essa rede ter como negociar isso direto com a indústria virar um pequeno reciclador e aqueles que não se sentem bem nessa vida fazer esse tipo de coisa a gente fazer os cursos de capacitação cabeleireiro pedreiro eletricista e tal que é o que o governo federal está fazendo a partir do fechamento de Gramacho que foi um protótipo nós estamos trabalhando a estrutural aqui de Brasília e o lixão de Aorá no Pará nessa linha de catalogar as pessoas dar nome a elas que muitas delas não tem nem nem RG nem centro de nascimento e a partir daí fazer a sua capacitação eu acho que o meu tempo terminou e eu agradeço então e chamo para vocês para continuar esse debate na próxima terça-feira muito obrigado a próxima terça-feira a próxima terça-feira